Tô aqui na montanha, vou tentar fazer um filme pra registrar a descida, por mais que seja sozinha Hoje também tá um dia super bonito, então vamos aí Sei que se eu consigo registrar, se no começo é leve Tô aqui E aí, Matias, vai vendo, hein Essa aí, uma descida super rápida Tem muita, não sei, primeiro filme que eu fiz assim Aqui é a montanha inteira Galera aí ainda descendo Ali onde eu tava, foi só uma voltinha rápida Imagino que deva ter muita filmagem meio nada a ver com o pé Mas é isso aí, uma prova das férias